Sim, com o SBA, esse palito que cantando é feliz, 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 é Também um pouco de uma praça, e não tem medo de uma salar E não se entrega não, olha só o meu destrela sabidá, e o balanço da sateira, 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 e o balanço da sateira Bota a sandália de preto e vem pro samba, samba Bota a sandália de preto e vem pro samba, samba Bota a sandália de preto e vem pro samba, samba Nós passamos aqui dentro, sai, corta a boteira Carlos e o balanço da sateira Tchau!